Olá, seja bem-vindo ao vídeo de análise semanal do Unitrader. Sou Alexandre Castro com análise para a semana de 25 de fevereiro de 2019. Selecionei os principais pares de moedas, índices e as principais criptomoedas com expectativa de movimento para a semana. E lembrando que o objetivo deste vídeo era exclusivamente educacional, sem indicação de compra ou venda de qualquer ativo financeiro. Antes de iniciar a nossa análise, gostaria de lhe convidar a acessar o site da Unitrader, o novo site da Unitrader, unitrader.tech, onde nós temos diversas ferramentas para aplicação no mercado financeiro e é possível você testar de forma gratuita qualquer uma das ferramentas. Só clicar em quero testar, você vai abaixar uma conta demonstrativa e receber as ferramentas para teste. Qualquer dúvida, informação, fique à vontade para entrar em contato. Vamos iniciar a análise pelo mini índice da Bovespa, na nossa plataforma aqui como Brás 50. Nós temos o preço durante a semana. Ele ficou lateralizado praticamente, ele fez movimentos. Em quatro horas nós podemos observar melhor a movimentação que ele fez. Ele fez uma tentativa de alcançar o nível de 100 mil pontos, que é um nível de resistência importante, que nós temos este padrão harmônico, este padrão harmônico convergindo em uma região de um número redondo importantíssimo. Por que eu falo importante? Porque é uma região para quem está comprado, pensa em vender, para quem pensa em entrar na posição vendida, é uma região de grande interesse. O gráfico diário, o mercado mostra uma divergência entre o RSI e o preço, o preço fez um topo mais alto, o RSI fez um topo mais baixo, isso nós chamamos de divergência. E agora nós podemos, aquele padrão, para quem acompanhou a análise da semana passada, aqui nós temos um padrão ABCD, onde a perna AB é bem simétrica à perna CD. Apesar de não ter uma correção no nível de 50, que seria interessante para esse padrão, mas nós temos aí essa perna em convergência com essa perna AB. E essa perna B acabou se tornando agora também uma LTB, uma LTA, desculpa, nós temos uma LTA primária, uma LTA secundária e agora essa LTA terciária. Onde nós tivemos, aqui nós temos um primeiro ponto, onde nós traçamos a linha, e um segundo ponto, onde nós vamos traçar esta LTA. E o mercado, então, mostrando uma lateralização, seria bem interessante o mercado mostrar agora. Um movimento, um candle de baixa, rompendo as mínimas desta lateralização, e rompendo também esta LTA. É claro que no início dessa semana, ou durante a semana, nós podemos ter um movimento ainda ascendente, buscando 100 mil pontos, para que ocorra este movimento. O preço, ele pode sim romper e buscar mais do que 100 mil pontos, não é um número exato, mas o importante é observarmos que ação do preço, o que o preço está fazendo. O gráfico semanal. O gráfico semanal, podemos observar o mercado bem lateralizado, onde teve algumas máximas, de uma semana, uma semana, e perdendo essa máxima, nós podemos ter sim uma reversão do preço nesse nível, nessa região. Essa região cinza é uma zona importante de reversão do menino. Então, vamos ficar atentos para a próxima semana. Não foi esta semana ainda, que ocorreu uma reversão, uma possível reversão importante. Nós podemos ter, na próxima semana, esse tipo de reversão que estamos aguardando. O dólar, com real, dólar e real. A expectativa é do movimento de alta, conforme análise anteriores. Nós temos esses dois padrões que eu desenhei. Esse último padrão, que a ideia seria nós pegarmos essa perna CD, com uma expectativa de alta. O mercado se segurou em um nível de suporte importante, em 3,70. Está se segurando nesse nível 3,70. Esta semana fez um quendo de força. Esse quendo de força não foi perdido ainda. O último pregão de sexta-feira não conseguiu fechar no seu 50%. O rompimento do 3,76 pode levar o preço a buscar o próximo nível de resistência, que é o 3,82. Perfeito? Então, ele se segurou no suporte em 3,70 esta semana. Fez um quendo de força. E superando este quendo, podemos ter, então, o teste de resistência em 3,82 nesta próxima semana. Euro SD. Bom, o Euro SD, esta semana, foi bem difícil de operar, principalmente a quem quer buscar movimentos mais longos. Podemos observar aqui, foi início da semana. Um quendo com uma longa sombra superior. Depois, na terça, um quendo que deixou uma sombra superior e inferior. Testou um nível de suporte de 1,13, 0,00. A princípio, este nível era um nível importante de suporte, já testado no passado. Podemos ver que o mercado teve uma forte reação. Mas o mercado, no próximo dia, acabou fazendo, até fez um movimento de alta, quase testando 1,14. Ou melhor, indo em direção a 1,14. Mas fechou com um doji, deixando sombra superior e inferior, mostrando indecisão. Quinta-feira, também, superior, sombra superior e inferior, mostrando indecisão. E sexta, também, um quendo de indecisão, deixando sombra superior e inferior. Bom, pontos aqui importantes de compra. Esse fractal do gráfico diário, superando ele. Então, podemos observar que não está definitivo, decisivo, mostrando algo. O mercado está preso dentro desses níveis de suporte e resistência. Mas, num curto espaço, num curto período de tempo, podemos ter a superação de 1,13 e 500. Podemos ter arredondar, colocar o número redondo. É um fractal do gráfico diário. Podemos ter um movimento de alta para a semana, superando este nível. E fazer um reteste nesta região de resistência de 1,14. Mercado trabalhando abaixo disso, podemos ter o teste do suporte de 1,13. Então, essa seria a expectativa de movimento para a semana, para o euro acidente. Libra versus o dólar. O mercado testou um potencial zone de reversão desse padrão. Ele corrigiu, atingiu o primeiro alvo, que seria o ponto B, mas reagiu. Ele não continuou para vir testar, ou melhor, fazer a continuação do padrão, quando faz a reversão, o giro do mercado, e vir atingir o segundo alvo, que é a base do padrão. O mercado está fazendo um teste novamente nesta região, potencial zone de reversão. E essa semana ela é decisiva, ok? O mercado, novamente, caindo abaixo de 1,3, é um número importante para buscar venda em GBPSD. Perfeito? E ele trabalhando acima, acima desse nível, e com volume, entrada de volume comprador, podemos ter um reteste em 1,32. E o euro JPY, bom, está trabalhando dentro de um canal, agora nós tivemos aqui um estreitamento desse canal. E o mercado fez esse topo, fez esse topo, e está vindo buscar, então nós tivemos um estreitamento. O canal, ele praticamente, ele reduziu pela metade os testes nos níveis de suporte e resistência. A resistência dele agora rompeu, está no nível da metade desse canal maior. Também não está interessante, para quem quer buscar operação mais a longo prazo, ele tem que sair desse canal. Mas a expectativa, principalmente para o início da semana, é fazer um reteste aí nesta linha de canal, que seria uma LTA com base em uma expectativa, então, de venda na intraday. O SD Card. O SD Card, o mercado testou potencial zone de reversão do padrão, expectativa de queda. O mercado está vindo buscar o alvo potencial. Gráfico diário, podemos ver que ele fez uma correção. A última semana, eu deixei esses níveis de fractal, que seria importante. Rompendo acima, seria a compra. E rompendo abaixo, seria a vinda. Então, ele rompeu abaixo. Ponto importante aí, para a gente buscar a venda. E alvo, este nível de preço em 1.29, é uma região importante para buscar como alvo o SD Card na posição vendida. Bom, o ouro. O ouro, a expectativa de movimento, conforme falado semana passada, é um movimento de alta, que seria um reteste nesta região de resistência, 1.360. Porém, o mercado, no gráfico semanal, ele deixou um candle de rejeição. Podemos observar que temos confluência também de URSI sobre o comprado. Vamos ver o volume. No índex. E olha que interessante. O índex. Deixou um volume. Eu queria que esse volume aqui, para confirmar, uma probabilidade maior de giro do mercado, que fosse no nível de 180, como nós podemos observar, nessa região, quando ele faz um movimento a nível de 180, olha, este candle de rejeição, com 180 acima. Olha o que aconteceu. Nós tivemos um giro do mercado. O mercado pegou o sentido oposto. Estava no movimento de queda e subiu. Seria mais interessante, uma confirmação maior, se o volume aqui estivesse próximo a esse nível de 180, no índex. Aqui, sim, nós teríamos uma maior confiança de uma correção. É claro que o preço faz o que ele quer. Tudo pode acontecer se o volume não está forte, mas podemos ter, início da semana, uma entrada com um volume fortíssimo por parte de alguma instituição. Nós não sabemos. No gráfico diário, o mercado fez um padrãozinho que eu gosto aqui, que é um padrão 1, 2, 3. Sexta-feira, ele fez uma tentativa, não rompeu a mínima, fez uma tentativa de movimento. Agora, nós podemos colocar aqui uma LTA. Essa LTA é importante agora. Rompida ela, podemos ter uma correção a E maior. Nós tivemos, então, esse padrão harmônico, que foi respeitado, próximo a potencial zona de reversão, ele fez o giro. O alvo inicial era ponto B. E aqui nós temos um outro padrão. Deixa eu puxar no scanner aqui, para que vocês possam ver o padrão que eu estou vendo. Vou puxar o ouro. Vou fazer o scanner rodar, identificar, identifico aqui o padrão que eu estava observando. Nós temos dois padrões, tá? É um Crab e um padrão alternativo também, que tem uma extensão um pouco diferente, mas ambos, né, tem um ponto X nesse extremo, ponto A, que confirma, né, para quem fez o nosso curso de padrões harmônicos, consegue identificar de forma visual facilmente, ponto C, e aqui seria, então, a extensão do ponto D, né, a perna CD. Então, quando eu falava nesta região, neste nível, né, que aqui seria uma possível perna CD, uma compra, né, era com base nesse padrão que eu estava mostrando. Também observando visualmente aqui, apesar do scanner não identificou, nós temos aqui um possível bet, que está, nós temos aqui a sua potencial zona de reversão neste nível, que está convergindo, onde encontra-se o preço agora, ok? O que nós podemos esperar, então, né, com base nisso? O mercado rompendo essa LTA, é um bom sinal, um bom indicativo, né, que o Gold pode ter uma correção. porém, superando, tá, superando este nível de fractal, podemos ter, aí, um movimento mais elevado, aí, e, principalmente, um reteste desta região, eu vou deixar aqui, é, este nível aqui, vamos para o gráfico diário, vamos ver se coincide, é, passou, ultrapassou um pouquinho, ok, o padrão, mas esta seria uma potencial zona de reversão, ok, com maior probabilidade, para quem quer buscar um movimento mais a longo prazo do ouro. É claro, que com esse padrão que eu tenho aqui, eu posso buscar, eu vou buscar durante esta semana, movimentos, aí, na ponta vendedora, desde que o gráfico, no período menor que eu esteja operando, e o meu setup, de entrada, eu posso, sim, estar buscando. O mercado rompendo esse nível, de fractal, eu esqueço da venda, e busco compra na continuidade do movimento. Vamos à análise das duas principais criptomoedas, o Bitcoin e o Ethereum, o mercado estava lateralizado, essa semana fez novamente um movimento aí de alta, ele tem feito, né, conforme nós falamos na semana passada, fez um movimento de alta, lateralizou, aqui, uma bandeira de baixa, a expectativa era de alta para essa semana, vim fazer um reteste, neste nível de resistência, em 4.200, 4.200, o mercado, novamente, lateralizando, ok, a lateralização, quando ocorre, seria uma acumulação, uma possível acumulação, nesta região, podemos ter algum tipo de pullback aqui, para a continuidade do movimento, ok. O mercado não pode, agora, perder esses níveis de resistência, que ele vem rompendo, e agora se tornando um suporte, para a continuidade do movimento de alta, aí, dessas duas criptomoedas, que está praticamente com as duas características. Temos aqui, uma característica de um padrão harmônico, ponto X, ponto A, que formou, opa, B, C, e aqui, ponto, e não vou fazer as medidas certinhas, para identificar o padrão, mas, independente da estrutura, ou do tipo de padrão, seria uma estrutura de um possível padrão, aqui, de uma perna CD, ou seja, de um movimento de alta, que estamos buscando. E o etéreo, o etéreo, praticamente, a mesma estrutura, que, semana passada, eu já tinha desenhado um padrão, desenhei um padrão harmônico, o mercado rompeu, essa consolidação, esse triângulo que desenhei, abriu o mercado com força, tivemos um quendo de alta, rompendo o 140, resistência de 140, e agora lateralizando, uma possível, também, acumulação, para a continuidade do movimento. O mercado, agora, ele não pode perder esse nível, de resistência, que foi rompida, e agora se tornou um suporte, de 140 dólares. É interessante, o preço está trabalhando acima, pode até lateralizar, consolidar, mas depois, ir buscando, a nova resistência, que é os 200 dólares. Espero que tenha gostado, da nossa análise, caso, queira que eu analise, algum instrumento financeiro, fique à vontade, para mandar, para o nosso contato, para o suporte, que na próxima semana, eu estarei analisando. Um forte abraço, e até a nossa próxima análise.